Recolho o meu, guardo a alegria e digo-te baixinho Apaga as estrelas e vem dormir comigo No esplendor da noite do mundo que nos foge Uma escultura do século XVIII vai estar em exposição numa galeria em Lisboa Olha uma nota preta Como é que é? Alinham? A última vez que fizemos um serviço sozinhos não corre lá muito bem, pois não Pois, mas esse serviço do Grão Vasco só não correu bem porque tua culpa é o otário A culpa? Sim, otário! O lobo é que tem os contatos para vender as peças, meu Sem ele isto é impossível Sim, quer dizer, nós vamos focar a peça e depois Não há cliente, não há ninguém a quem entregar A peça tem valor de mercado, procura não vai faltar, ok? Tu estás muito simpática Simpática Simpática, serridente Quem és tu? O que é que tu fizeste com a minha irmã? O que é que se passa? Não sei, acho que... Acho que é o Gabriel Ah? Hoje deu-me na cabeça e... Fui bater-lhe à porta do quarto no hostel Estava-me a sentir super mal com aquilo do beijo Foi péssimo Mas ainda estás a pensar nisso? Esquece, já passou Eu falo dele beijou-me Hoje à tarde vamos ver o interior da galeria A gente finge que somos clientes e tu dás uma checada nas câmaras de vigilância Sim, a proteger diretamente da escultura também pode haver um alarme Eu tenho que tratar disso Outra coisa que tens de tratar é ver se esta vez não ficas com medo da mãezinha e falhas Como aconteceu com o Grão Vasco? Lembras-te? Ó Otário, quem lixou o esquema do Grão Vasco não foi o Ricardo, foste tu Tu é que borraste a cueca e foste a correr a entregar o quadro à chivaria Eles nem desconfiavam de nós Ya, era isso o ir de cana Eu não sou gajo de impreso, ok? Por isso é bom que este trabalho corra limpinho Tu já jantaste? Se não podes sentar aí connosco Eu acho que o teu pai deve preferir ficar a sós contigo Faço como quiser, o teu parecer andando Mas porquê? Porque eu convidão Henrique? Faz-te confusão? Não Ricardo, não me faz confusão Mas eu não conheço o teu amigo de lado nenhum Se querem jantar um com o outro Por mim, janta Tu tens vergonha de estar comigo, não é pai? Mas eu não vou continuar a esconder-me por tua causa A Bárbara disse-me que tu... Estás a pensar em ir viver com a Helena? Sim... Sim existe essa hipótese Ok Gostava de te dar os parabéns, mas não consigo Mas quero que sejas feliz Vicente Eu já te disse Admiro a coragem que tiveste em frente ao teu pai e tudo mais Mas isso não é suficiente para as coisas mudarem entre nós É pena? Acredita que me custa muito Tenho que ir Tenho que ir resolver os problemas informáticos do cliente Não precisas me dar explicações Só para... Porque sabes que vou mesmo trabalhar eu continuo sozinho Não estou com ninguém Eu não percebo que por mais coisas que eu faça Eu sou sempre mantido à parte pela minha família Até parece que se esquecem de mim Esquecem se eu existo ou fazem de propósito Já nem sei distinguir Ricardo desculpa lá, mas aí a culpa é tua Não é? Foste tu que te puseste nessa posição O quê? Tu agora vais ficar do lado deles? Calma Não se trata de ficar do lado deles Trata-se de ver as coisas como elas são Foste tu o primeiro a rejeitar a tua família É normal que eles se ponham de fora Alvar... Henrique Está a acontecer uma reunião familiar Em casa da minha mãe E ninguém me avisou Então vai Porquê que não vais? Ah, eu te entendi Porque se bastião está à minha espera Beijinhos Não sei Vai lá o Henrique também deve estar a chegar O Henrique? Vamos ao cinema Muito bem Vocês voltaram então não me ias dizer nada? Não voltámos Mais ou menos Está certo Então eu vou também Vê lá não faças porcaria agora Ricardo Estragues tudo A noite de ontem fez-me pensar no tempo Que andámos a perder com perversos Não me vais culpar pois não Quando é que mudas para o meu quarto? Ainda agora começámos a sair Ou seja, é um bocado precipitado Não, não Nós já estivemos juntos Já passámos por isto Não era o que tu querias? Estabilidade? Sim, mas eu prefiro manter o meu quarto Claro que podemos passar esta noite juntos Depois amanhã logo se vê Se ainda me queres lá Mas este tipo é mesmo anormal Pois é Mas tu não o tinhas bloqueado? Bloqueei Aliás o Ricardo é que o bloqueou Mas ele apareceu com um nome diferente Sei lá A minha vontade é É de lhe responder a mesma moeda Juro-te Partilhe a boca toda Não, não vais fazer nada disso Tu vais simplesmente ignorá-lo Porque o que estas pessoas precisam É de menos atenção Eu sei, eu sei Isso que toda a gente está a dizer para eu fazer É isso que eu vou fazer Pronto Olha, convidei meu irmão para jantar connosco também Ele é o Henrique Pode ser? Mas eu disse, vocês tiverem outros planos Não, não, não Por mim tudo bem Ok, o Henrique está quase pronto Olha lá, Mafalda Aquele gajo que te andava a mandar mensagens na net Continua a chatear-te? Não Desde tu bloqueaste todo um rámar de medicina Ok Porque eu preciso ter cuidado Esses gajos às vezes sabem como entrar nas contas Basta me darem de nick Podem ser perigosos Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã que me fascina Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã Oh Eu vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã que me fascina Que isso possa se你们 conseguir Que isso possa ser